A falta de chuva mais uma vez põe em risco o abastecimento dos municípios capixabas. Na semana passada, a Agência Estadual de Recursos Hídricos, AGE, restabeleceu o estado de alerta em todo o estado do Espírito Santo, que define regras específicas de uso da água e recomenda uma série de ações por parte da população, dos produtores rurais, dos serviços de abastecimento, das prefeituras, dos órgãos de licenciamento ambiental e também das indústrias. A captação de água que não for destinada para o abastecimento humano está suspensa das 5 horas da manhã até as 18 horas, 6 horas da tarde. Ou seja, os produtores rurais só podem enrigar as lavouras no período da noite por essa resolução e haverá penalidades para quem descumprir essas regras, previstas na Lei 10.179 de 2014. De acordo com a AG, é preciso ter cautela e continuar com a adoção de práticas de uso racional da água no campo e na cidade. E todos os esforços empreendidos na mudança de comportamento da população durante a estiagem e que resultaram em uma importante economia de água devem ser resgatados.